Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo continuando a sexta-feira aqui sem enrolação. Vamos falar um pouquinho desse post aqui, ó, do Fernando Arroyo, Ramon vs Chris Busted. Enquanto vocês veem os dois aí, se inscreve no canal pra fortalecer o projeto aí. Deixa o like, cara, isso é tão importante. Talvez pra você que vê o vídeo aí, você vê um vídeo ou dois do canal, comece a ver. O YouTube mostra pra você os vídeos, mesmo sem você se inscrever, mas pra gente que produz conteúdo, esses números são tão importantes que nem consigo explicar. Então, muito obrigado aí pela moral. Vamos falar então aqui desse confronto no Olympia 2021, foi absurdo. Foi um confronto histórico, chamou muita atenção, os brasileiros adoraram, os fãs do Ramon e do Bodybuilding adoraram ver o Ramon perto do Chris Busted. E diferente daquele post que a gente falou no vídeo anterior, não viu ainda, tá aqui embaixo o link pra vocês, onde o Mr. Olympia repostou o Ramon e os fãs brasileiros foram uma loucura e era só elogios, aqui no Fernando Arroyo tá meio mesclado, meio misturado. Tem alguns fãs brasileiros, tem alguns fãs internacionais. E quando a gente lê os comentários em inglês, quer dizer, feitos pelos gringos, nem sempre eles são elogios aí pro Ramon. Ó, aqui alguém fala assim, o Chris Busted é muito perfeito pra essa categoria. Eu acho que o Ramon ainda precisa de mais tempo pra bater o Chris Busted. Claro, os caras tão baseando a versão do Ramon de 2021 do Olympia. A gente sabe que o Ramon evoluiu bastante e até o Olympia vai evoluir muito mais ainda. Claro que o Busted também vai evoluir, só tô comentando pra gente levar em conta. Então, vamos ver os comentários aqui do que os gringos tão pensando do Ramon. Olha só, os ombros dele são meio que estreitos e ele não tem a maturidade muscular pra vencer o Chris Busted. O outro põe embaixo, o Busted fica muito melhor quando ele posa. Um outro comentário, alguém fala assim, ó, não tá nem perto. Embaixo do gringo manda essa. Talvez a gente precise dar aí pro brasileiro, tipo, 4 ou 5 anos pra ele chegar no nível do Chris Busted. Caramba, cara, 4 ou 5 anos é pouco demais. Eu acho que o Ramon chega nesse nível antes. Outro comentário fala assim, ó, que porra que tá acontecendo aqui? Isso é mesmo uma comparação? Como que um cara que fica em quarto ou quinto lugar vai ser comparado com o número 1? Aí tem também brasileiro, obviamente. Bonito de ver. Ramon próximo ao Mister Olympia. Outro comentário de um gringo aqui, ó, muito longe do Busted ainda, mas ambos estão fantásticos. Então a gente percebe que o fã brasileiro é muito otimista em relação ao Ramon e deveria ser realmente, porque ele tem muito potencial. E, cara, é uma questão de tempo, realmente, até ele chegar ao título do Olympia. Quando vai chegar, é um pouco difícil de dizer, o Busted é um cara muito forte, é um cara muito bom, que tem muito sangue nos olhos, que tá trabalhando muito pesado, ele sabe da ameaça que ele tem, ele sabe que tem gente chegando, então agora ele que taca naquela. Tava indo numa boa, talvez, agora tem que acelerar. E quando ele acelerar, ele vai evoluir bastante também. A gente também percebe que quem tá muito dentro, muito próximo do bodybuilding, os ídolos, as lendas, sempre elogiam ao Ramon. Mas o público, em geral, nem sempre tem essa mesma visão. Por que que vocês acham que é assim? Contem pra mim nos comentários. E eu queria aqui, rapidamente, agradecer a Growth, nosso patrocinador, que permite que eu faça tanto vídeo pra vocês, que me dá liberdade, que me dá condições de produzir, de pesquisar e poder fazer tanto vídeo assim, com tanta informação. Então, sempre que for comprar Growth, use o meu cupom, cupom SHAIN, se ajuda muito a gente. Você apoia quem apoia o canal. E sempre lembrando aí, o Whey Protein isolado, 90%. Excelente custo-benefício, isolado de excelente qualidade. Melhor até que alguns preços de Whey concentrado do mercado. Então, corre agora lá, gsplementos.com.br. Garante o seu e o meu cupom, cupom SHAIN. A gente vem falando aí do Balestrin, que voltou, passou por, nossa, maus bocados, né, cara? E ele voltou com tudo, ele tá crescendo. Eu queria mostrar esse vídeo pra vocês aqui, ó. Que é um treino de perna, mas que mostra o quão grande o Balestrin já tá, quanto ele evoluiu. E esses takes aí de lado, na extensora, mostram realmente. O peitoral já tá espesso, os braços tão crescendo. Então, ele tá andando muito rápido aí com a evolução dele, o que é muito bom, o que é muito legal de ver. É legal ver um cara que ama o que faz voltar a fazer o que ama. E esse vídeo aí foi um treino de perna que o Balestrin e o Pacholok fizeram, que é um vídeo muito legal também. O Pacholok treinou junto, mas ali ele fez o Julião sofrer, cara. O Julião tá regando, não. Então, vamos continuar acompanhando, porque tem show em setembro, Classic Physique. E pra quem achava que o Balestrin não ia estar com nada, eu acho que ele vai causar uma surpresa aí também. Eu acho que a evolução que ele vai conseguir, apesar de todos os problemas, vai ser muito interessante. Então, a gente continua acompanhando aqui pra ver como que vai ser esse negócio em setembro. Cara, e por falar interessante, hein? Lá vamos nós, né? Lá vamos nós aí. Esse post aqui foi feito no NPC News Online, que é a página oficial aí da NPC no Instagram. É o site oficial da NPC também, onde são postadas as fotos de cobertura, de campeonatos. E esse post aqui foi feito ontem falando o seguinte, ó. Confira as fotos do Campeonato Estadual de Michigan da NPC 2022. E a foto que eles colocaram de destaque foi essa. Muito criticada aqui nos comentários. A gente vê aqui um atleta que não é também tão bom assim, a cintura um pouco mais larga, quadríceps não tão bons, o nível não foi tão elevado assim. A gente vê aqui um outro bodybuilder já um pouco melhor, só que completamente em off, totalmente. Você não vê um mínimo detalhe, o cara não acha que nem água ele cortou. A gente vê também aqui um jovem rapaz totalmente fora, sem volume muscular adequado, sem condicionamento, com pele pendurada aqui sobrando. Isso aqui foi o motivo de muita crítica. Isso aqui levanta aquela vera discussão do seguinte, deveria ter um padrão, deveria ter uma linha de corte de alguma maneira pra evitar que físicos que não estão prontos pra competir vão competir? Pra deixar a coisa mais interessante ainda, aquele campeonato não foi o que disse na legenda, não foi um estadual de Michigan. Foi um show chamado Rússia Flex Championships, realizado em outro estado, no estado de Indiana, que é vizinho de Michigan, mas não é Michigan. O atleta em questão ficou em terceiro lugar, tinha apenas três, é um show regional, não é um show estadual. O nível não era tão elevado assim, não tinha tanta gente competindo assim. Aqui estão fotos dele, a gente viu bastante, pele caindo, praticamente nada de massa muscular, nas poses de costas, olha só aqui, bastante gordura ainda. É claro, a ideia não é expor o cara, não é ridicularizar o cara, mas mesmo em shows regionais, talvez pudesse haver algum tipo aí de limite, algum tipo de corte pra isso. Os promotores logo vão falar o seguinte, não, todo mundo tem que competir, porque é uma celebração, porque os promotores, obviamente, eles são os caras que ganham dinheiro com isso. E não tem nada de errado com isso, eles defenderam o ganhapão deles. Só que uma situação nessa aqui, você falou tanto ontem, do lance lá do Correia, nossa, aí é ruim pro esporte. Eu acho que isso aqui é muito pior pro esporte, porque a pessoa leiga vê isso aqui, não sabe que é um show regional, tá na maior página aí oficial da NPC, a pessoa normal, até o fã normal, que não acompanha tanto, não sabe o nível do show que é, e vê físicos como esses aí, acha que é bagunça, fala que qualquer um pode entrar, qualquer um pode competir, não tem um parâmetro. Isso também atrapalha o marketing do show, na minha humilde opinião, porque quando você posta imagens com físicos assim, porque quando você quer valorizar um show, valorizar os patrocinadores, valorizar as pessoas que pagaram o ingresso, pra ver um show de fisiculturismo, pra ver físicos, interessantes ali, não devia ter esse tipo de físico, porque aí pensando na maneira corporativa, talvez isso desvalorize um pouco o campeonato, ah, mas o cara queria competir, deixa o cara, a questão não é, desvaloriza o show, desvaloriza o esporte, mostra pro público em geral, às vezes que tá vendo ali, que não tá entendendo, que pode parecer que é uma bagunça, de repente, eu entendo, de repente esse menino aqui, ele aparentemente, ele era um cara que era muito obeso, que tinha muita gordura, e conseguiu aí fazer uma grande transformação corporal, e de repente ele foi celebrar isso no palco, mas aí também eu acho que o palco não é o lugar pra celebrar isso aí, tem rede social hoje em dia, tem tanta coisa pra você poder mostrar a sua evolução, acho que não é o lugar, eu acho que o palco de fisiculturismo, de campeonatos já de nível regional, porque o show regional, ele qualifica pra um estadual nacional, eu creio que nesse tipo de show desse calibre, deveria haver algum tipo de regulamentação, algum tipo de nota de corte, em termos técnicos, e claro, isso aqui não é exclusividade da NPC, já aconteceu antes, quando era que bebê antiga, já acontecia na Naba, então a gente viu muita gente já competindo, sem ter condições técnicas de competir, a postagem em si, recebeu muitos comentários negativos, teve até gente que falou assim, isso é o que acontece, quando você só ouve os caras que falam pra você sim, que você tá ótimo, que você tá bem, que você ouve a galera ali, isso é muito verdade, tem muita gente que às vezes vem pedir lá no meu inbox, analisa meu shape, avalia meu shape, fala se tem condições de competir, fala se tem potencial, e quando você fala a verdade da pessoa, a pessoa fica chateada, fica brava, e vai embora, e não fala nem obrigado, a pessoa quer a sua opinião, desde que ela seja assim, você é foda, você é ótimo, então tem muita gente que não tá pronto, pra ouvir a realidade, e isso vai impedir de evoluir, mas voltando aqui ao caso, quero muita opinião de vocês, em relação a essa foto aqui, a esse campeonato, a essa situação, vocês acham que é certo, que é errado, o que atrapalha mais o esporte, permitir que físicos assim, vão competir em shows, que dão vaga pra estadual e nacional, ou fazer alguma brincadeira na internet, conta aí pra mim nos comentários, quero muita opinião de vocês, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, com mais vídeos pra vocês, valeu!